E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta no Plague Inc. Evolved e eu joguei com a bactéria e acabei ganhando porque eu segui a dica de vocês de começar para um país mais rico, né? Então deu tudo certo e agora eu vou para o vírus. Eu já tentei jogar algumas vezes com o vírus assim para testar, é mais difícil do que a bactéria, bem mais. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa agora, né? Eu estava fazendo? Vai treta mesmo, vai. É o nome do nosso vírus, malucão. Deixa eu começar então por um país. Eu já percebi o seguinte, eu já tentei começar pela Europa, funciona, mas esses dois aqui, Groenlândia e o Caribe, não vai, cara, não vai mesmo. Então é o seguinte, eu vou tentar começar pelo Caribe, que foi um país que eu nunca consegui infectar, para ver se eu consigo mandar para os Estados Unidos e daí vai embora, né? Eu acho que pode ser, tem mar, tem ar, então é isso. O dois é o seguinte, o grande lance, o vírus ele sofre mutação muito rápido, então eu tenho que estar muito esperto com a questão aí da letalidade, porque ele é um absurdo, cara. Mas beleza, aqui no Caribe, a galera é turístico, então, acho que logo logo isso aqui vai infectar geral. Deixa eu dar uma olhada aqui já nos meios de infecção. Cadê? Transmissão. Eu vou começar... Vou começar a apurar, vai. O aviãozinho lá. Tem que ter muito avião, tem mais... Nossa, pra que eu comecei? Só tem porto aqui, não tem avião. Ah, cabeção mesmo, viu? Deixa eu pegar um pouco mais de ponto de DNA, talvez eu consigo pegar o da água. Eu tava de olho até, quanto que é o da água aqui? Deixa eu ver. O da água são 10, né? Mais dois pontinhos aqui, beleza. Agora eu já consigo pegar o da água. Agora sim, eu quero que ele manda para o México e para os Estados Unidos, porque aí eu ver se consegue resolver. Agora tem anemia, isso é um problema, cara. Ele sofre uma mutação muito rápida. O Caribe já tá indo. Depois eu vou começar com a habilidade de frio. Beleza. Se bem que é um país quente, né? Um país muito quente, inclusive. Nossa, já começou a anarquia aqui? Ah, ninguém morreu ainda, cara. Ah, tá ok. Tá se espalhando rapidamente. Vou aumentar a velocidade aqui, né? Tá aqui na velocidade baixa. Beleza. Não se espalhou por lugar nenhum no mundo ainda. Deixa eu ver aqui a resistência ao calor. Depois eu vou começar com a transmissão. Ok. Mais uns pontinhos aqui. Isso aqui é o que? Tudo é Caribe. Opa, já foi para o México. Maravilha. E para os Estados Unidos. Ok. Então era basicamente isso que eu tinha em mente. Começar por ali. Deixa eu ver a transmissão. E a transmissão. Eu quero a transmissão por ratos. É 12 pontos. São grandes centros. Mas eu posso fazer a transmissão também. Por... Não, por enquanto não. Que é por... Ah, campo, né? Aquela da ovelhinha. Ó, já foi para o Reino Unido. E desenvolveu a pneumonia. Isso é mal. Tá. Esses países têm mais formas de combater, né? Então, grandes centros por ratinhos. Vamos lá. Ratinho vai carregar treta. Aqui também é por água, né? Vamos lá, meu filho. Começa a se espalhar pelo mundo. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, ó. Reino Unido já está... Já está indo. Caribe, todo mundo. O México agora começou. A galera começou a comer taco. E já está todo mundo possuído. E os Estados Unidos também já está começando. E já foi para onde aqui? Foi já. O Japão. Ok. Os Japoquinha já estão tudo contaminados também. O que mais que vai agora? Eu tenho que mandar para cá, ó. Nova Zelândia. Esses países mais... E a Groenlândia, cara. Por que a Groenlândia não foi ainda, hein? Deixa eu aumentar essa transmissão. Ela vai ser por campo agora. Por que o campo? Tem vários países aqui que precisam do campo, né? E o duro é isso, ó. Mais mutação. Essas mutações são complicadas, cara. O México já está morto. Agora começou o geral. Beleza. Bom demais. Agora, aqui em cima nos outros países. Eu vou ter que comentar um pouco. Ai, peraí. Tem um negócio aqui. Aí. Canadá. Canadá já foi. Eu vou ter que colocar, então, aves. Só para a gente garantir algumas coisas a mais. E habilidades. Eu vou colocar esse aleatório aqui. Porque eu percebi que ele dá menos evolução. Evolui menos letalidade. Ah, mais cistos agora. Ok. Mais países. Maravilhas. Ok, ok. Ah, os rícolons. Ok. Então, tem que evoluir agora a habilidade para remédio. É interessante isso aqui também. Ah, eu posso abrir o remédio 2, mas eu quero a transmissão ainda. Transmissão do mosquito, porque países quentes, né? Pode ser uma boa. Ah, ó. Beleza. Aqui também já deu uma. Ai, meu Deus. Vai devagar. Vai devagar. Viu muito na minha cabeça. Olha, eu perdi um aqui embaixo. Isso foi muito rápido. Ó, tem dois aqui. Bom, uma outra mutação. Isso é mal. Mas aqui embaixo foi contaminado. Cara, a Groenlândia não foi. Olimpíadas do Rio. Ai, meu Deus. Você tem Olimpíadas no Rio de Janeiro. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, gente. Calma aqui. Calma. Calma, calma. Vamos lá. Eu vou desenvolver esse pássaro 2. E esse ratinho 2. Porque eu quero esse pássaro. Ai, cadê o pássaro malucão? Ah, tem que ser esse aqui, então? É, eu quero esse pássaro doidão aqui, ó. E a habilidade... Mais contra frio, porque eu tenho que ir pra Groenlândia. Esse é o meu esquema. Por enquanto é isso. O sintoma, cara... Ele tá indo aleatório. Não vai matar agora, não. Ele vai fazer a sua própria loucura. Ah, gripe comum... Deixa eu contaminar mais. Ok. Ah, vai devagar, vai devagar. Tem que ler isso aqui. Paranóia. Deixa eu colocar um pouco mais de lento aqui pra eu conseguir clicar nos balõezinhos. Que tá começando a infectar o mundo inteiro. O bicho tá pegando, cara. Fibrose pulmonar agora. Ixi. Cadê a Groenlândia que não foi ainda, cara? Meu Deus. Vai devagar. Eu vou desenvolver a transmissão desse pássaro... Aqui, ó. Múltiplas espécies. Contaminação em áreas rurais e urbanas. Entre os países. Ok. E o vento 2. Também que eu vou pegar água 2, né? Porque a água precisa ir pra Groenlândia. E habilidade... Daqui a pouco eu vou mexer com a habilidade que eles não fizeram a cura ainda. Ah, não. A cura já tem 4%. Nossa, eu tô aqui marcando o troco aqui, cara. Ah, falência total de óculos. Vixi. Vai começar a matar a galera. Vai começar a fechar países. Meu Deus. A Rússia já foi embora, né? Cadê a Groenlândia? Ah, meu pai do céu. Deixa eu dar uma olhada no mundo. Quem que... Não. Deixa eu ver aí. Quem que tá vivo? Só a Groenlândia, cara. Vai um barquinho aqui de vírus pra Groenlândia. Vai. Vai, meu filho. Olha. E o duro que é a evolução aleatória dele, tá? Tá deixando o negócio maluco, cara. Ok. Aqui no Canadá ainda não tem muita coisa. Ó, esse barquinho aqui vai, hein? Vai pra Groenlândia, barquinho. Contaminado. Suécia. Ok. Isso! Groenlândia. Maravilha. Deixa eu ver o mundo. O mundo tá tomado. Agora é só matar a galera. Ah, e onde tá mais saudável aqui? Esse povo da onde? Que povo da Groenlândia mesmo. Beleza. Conseguimos colocar a galera na Groenlândia e o Canadá que estão ainda... Agora é o seguinte, tem... Peraí, peraí. Calma, 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 calma. Vamos colocar essa resistência aqui aos remédios. Né? Isso é muito importante. Aqui. E aqui, ó. Beleza. Não tem mais pra onde correr. Transmissão? Não vou precisar. Eu vou colocar o esquema do sintoma aqui, do vômito. Não, esse malucão aqui que deixou a galera... Do suor e do vômito. Esse aqui é do beijo. Esse aqui é do vômito. Exatamente. Agora sim. Agora o bicho vai pegar, velho. Vamos lá. Groenlândia e o Canadá já estão indo. Ok. Os caras já não estão dando conta de outra mutação. E tem uma pomoraná. Caramba. Que sinistro. Olha isso. O mundo tomando de conta. Meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui. Olha isso. Só tem 9% da população. E tem uma galera saudável. Tem 10 mil saudáveis. Meu Deus do céu. Eu vou perder esse jogo. Vamos, Groenlândia. Vai rápido, Groenlândia. Não mate tantos. Ah, eu vou perder. Ah, gênero da treta manipulado. Cientistas introduzem gêneros sintéticos na treta. Pensadores e tal. Dizem que o processo ajudará o esforço da cura. Se tiver gente, pode ser curado ainda, né, cara? Pera aí. Ah, total. Sofreu. Onde é que tem gente viva ainda, cara? Onde tem gente saudável? Tem 18 mil saudáveis. E 20 mil infectáveis. Mas onde é que esse povo tá? Não dá pra saber onde eles estão, né? Não dá pra saber onde eles estão. Queria saber onde eles estão saudáveis ainda. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar mais um pouco. Eu quero transmissão. Tem mais alguma coisa? Vamos me impurar. Nem esses caras nem estão mais fazendo isso. Sintoma. Vamos pegar esse sintoma aqui. Abilidade nem precisa. Já tá tudo no talo aqui. Só letalidade que tá um pouquinho ainda. Porque eu nem queria que fosse muito. Acho que eu vou perder esse cara. Não tem jeito. O povo vai morrer. Ainda vão ter pessoas saudáveis ainda. Ninguém tá movimentando mais. Insônia. Não tem mais cura. Não tem mais nada. E aí? Mais um infectado aqui. E acabou. 50 pessoas infectadas. 8. E foi. Outra mutação. E eu perdi. Porque eu não sei. Cara, me diz aí. Diz aí nos comentários. Onde foi que eu errei aqui, cara. Porque tava tudo certo. Eu entro que vocês bloquem na próxima doença. Complemento. Eu entro que vocês bloquem na próxima doença. Complemento. Ok. Então, eu não entendi. Onde que estão as pessoas saudáveis, cara. Diga aí nos comentários. De que que você achou dessa jogada. O vírus é complicado mesmo, cara. Ele muta. Ele vira loucaço. Do nada. Eu tentei investir na transmissão. Pra conseguir esses países aqui. E eu não sei o que aconteceu. Bom. Mas é isso aí. Deixa o teu gostei. Comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.